Olá, eu estou aqui com o ScoopTrace e logo de cara você tem aqui esse gizmo, que é esse alozinho aqui, esse circular, esse círculo aqui desenhado, que funciona na realidade como se fosse um marcador, né? Você pressiona com o botão esquerdo do mouse e olha só, de forma assimétrica você clica e você tem aqui nada mais nada menos do que a possibilidade de fazer essas irregularidades, essas ondulações. Olha só que legal, de forma espelhada, né? Como tem um jeito o mouse, você rotaciona, né? Aqui você escolhe o material que você quer aplicar, olha só. E o material é aquela coisa, né? O conceito de material, você que não está habituado aí, era mais ou menos do que um elemento composto de identidade visual. Então, é diferente de um mapa de textura, porque textura é só um dos atributos que fazem parte de um material. A gente vai sentir isso na prática. Você pode mudar a hora que você quiser, tá? E você também vai aprender aqui no curso a compor seus próprios materiais. A gente tem uma biblioteca aqui, do ScoopTrace, inclusive com canal alfa, canal de transparência, materiais que refletem iluminação, refração, iluminosidade, enfim, entre vários atributos que a gente vai ver aqui ao longo do curso. Isso aqui, na realidade, é o seguinte. Se você já viu o trabalho de um oleiro, né? Ou de um marceneiro, esse software, ele é realmente, ele é bem similar ao ZBrush. Se você já trabalha com o ZBrush, você vai tirar esse software aqui de letra, tá? Ok? Ele é uma versão mais simplificada do ZBrush. Essa é a grande verdade. Só que o grande diferencial é que ele é free. Então, principalmente você que é um produtor independente, um profissional aí, um autônomo, né? Aí que, enfim, que trabalha por conta e realmente é complicado ter a licença de todos os softwares, etc. Tá aqui uma versão muito mais simplificada do ZBrush, porém tão eficaz, tão profissional quanto que não vai... Na realidade, assim, o que você faz com o ZBrush, você vai fazer aqui. Você talvez não tenha aí uma ou outra ferramenta que vai facilitar fazer uma ou outra coisa. Mas, assim, no geral, tá tudo aqui mesmo. Pra você estar trabalhando. Pertence a PixelLogic, que agora pertence a PixelLogic, que é a mesma que a do ZBrush. E aqui, olha só, eu consigo estar trabalhando com o nível de resolução. Ou seja, a qualidade, ó. Clicou, deu um OK. Tava em 512, olha só. Eu baixei a qualidade. E aí fica até mais leve estar trabalhando. Porque, às vezes, você não precisa ter um nível de resolução muito bom. Apenas quando vai finalizar o trabalho. Essa aqui é a ferramenta, né? Que é o Paint Color. E o Paint Color, você clica aqui, e você pode estar aí, ó, oscilando, ó. Você pode estar escolhendo diferentes colorações. Parece, é legal que, assim, né? Realmente, parece uma brincadeira, né? Diferente de ter softwares tradicionais em 3D, aqui você não vai ter aquela famosa, aquelas famosas janelinhas divididas em quatro partes, né? Que é o que? Front, Side, Perspective, que seria de perspectiva. E topo. Então, essas quatro janelias que você tem em softwares convencionais, como Maya, Soft Image, G3D Max, você não vai ter aqui. Aqui, com o botão direito do mouse, você rotaciona à vontade o teu elemento. Tá OK. Segurando o Shift, você trava a visão que você quer. Ó. Tô segurando o Shift. Segurou o Shift, você trava a visão que você quer. A gente tá brincando aqui com essa esferinha, mas, enfim, aqui você vai ter uma integração perfeita com todos esses softwares que eu acabei de mencionar. É que, assim, o Sculptress, ele é muito mais fácil pra fazer não só seres humanos, plantas, tudo que é relacionado à fauna e flora, animais, dinossauros, coisas assim, orgânicas, assim, no geral, e que tenham a ver com a parte de fauna e flora, ou seja, plantas, florestas, etc e tal. Então, pra essas coisas assim, é muito mais prático usar o Sculptress do que você usar um software convencional como o Maya ou o 3D Max. Porém, é claro que, como eu acabei de dizer, o Maya ou o 3D Max e o Soft Image tem o seu valor pra modelar e animar coisas como, por exemplo, vai-carro, robô, estruturas aí, como o prédio, etc. Eles são melhores, não vou mentir. O bom é você dominar ambos. É dominar um desses softwares 3D convencionais como o Maya ou o 3D Max ou o Soft Image, mais o Sculptress. Principalmente, você que trabalha aí com games ou animação, tá? Ó, segurou o Shift, ele trava, tá? Ó, tô aqui rotacionando, ó, segurou o Shift, ele me dá aqui a posição frontal. Aqui, ó, Textiles. Eu posso clicar em Remove All. Deixa eu dar um Cancelar aqui. A gente vai ver isso com calma, ó. Ficou aqui em Paint Color. Posso escolher aqui uma outra coloração, ó. Vou dar um OK. Aqui é nada mais, nada menos do que a intensidade de cores. Eu posso vir aqui desde o branco até o RGB. Vou dar aqui e dar um OK, olha só. Posso aumentar ou diminuir aqui o meu pincel. Olha só. Que legal. Aí pra pintar facilita bastante. Ó, vou diminuir aqui. Como tá na mesma cor, olha só. Ó, vou mudar a coloração agora. Dou um OK. Olha só, bem fácil, né? Strong é a intensidade, é a força, né? Ó, olha só. Se diminuir a força, você vê que em vez de que tá aquele vermelho intenso e forte, tá bem mais fraquinho, tá bem mais tranquilinho. Não tá aquela mesma intensidade de antes, né? Ranginess é a suavização, tá? Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu diminuir aqui. Olha só. É a suavização em relação ao pincel. Olha só. Passando aqui o esquerdo. O que eu habilitei, né? O high mask. Você vai aqui em options. Você tem aqui um monte de opções. Pra poder tá fazendo sabe o que? Trabalhar com o background. Vou colocar uma imagem de fundo. Então, vamos escolher aqui uma imagem de fundo. E os filtros de imagem é PNG e JPEG, tá ok? Então, esses filtros aqui vão possibilitar que você esteja utilizando aí vários tipos de formatos. Deixa eu jogar aqui, ó. Já escolhi PNG e PNG, porque aí tem uma qualidade bem melhor, né? Escolhi, por exemplo, esse daqui. Olha só que legal. Quer dizer, eu posso usar uma imagem de background, além do meu trabalho que eu estou fazendo. Isso é muito bom. Escolhi aqui uma imagem de background de um game feito no 3D Game Studio, né? Forground. Escolhi uma imagem. Save image. Eu posso salvar o que eu estou fazendo no formato também, já PNG. Bem também, o TIF é alta resolução. Tá ok? Aqui é o espaçamento. E essas outras configurações a gente vai ver aos poucos. Tá ok? Pode ficar despreocupado. Aqui se eu ficar em Brushes, ó, ele vai me carregar vários formatos do Q. Ele tá de pincel, ó. Clico aqui em NULL. Deixa eu pegar aqui o ícone, por exemplo, do Flash. Vou dar um Abrir. Olha só que legal. Olha só. Vou habilitar. Olha só. Eu estou usando o ícone do Flash como pincel. Deixa eu aumentar a resolução, a qualidade. Essa aqui é uma das formas, quer dizer, você pode criar, compor seus próprios pincéis, né? E o pincel é, enfim, assim como o escultor e o oleiro. O oleiro usa a mão. E o escultor, né? O escultor não. Na realidade, o macineiro, ele usa muito ferramentas, né? Como, por exemplo, serra, martelo, pra poder trabalhar, pra poder entalhar madeira. E o nosso caso não é diferente. Ó, habilitei, ó. Enable. Posso inverter. Tá? Habilitei aqui, Enable. Deixa eu desabilitar aqui. Olha só. E eu posso aumentar o tamanho. Aí ele vai ficar mais nítido. Deixa eu melhorar, sabe o quê? Deixa eu só dar um OK aqui. Melhorar a resolução pra estarmos trabalhando, ó. Posso mudar o material. Ó, aqui a logomarca do Flash, né? Como eu tinha comentado. Isso é um formato, mas não vai fazer muita diferença se eu não escolher um formato que case com o que eu quero. Aqui eu só tô fazendo um exemplo, eu só tô mostrando pra vocês. Tô brincando, na realidade, tá? Mostrando as principais ferramentas que tem o Sculptrass. Então, aqui eu consigo compor, nada mais nada menos, do que o meu próprio jogo de... Aí de pincéis. Vou pegar um outro, um outro formato. Vou pegar alguma coisa aqui, por exemplo, no formato do DK, vai. Da logo do DK. Ó, escolhi, né? Enable. Olha só, tá aqui, ó. A logo do DK. Olha que legal. Botão de jeito do mouse eu giro. E botão de esquerda eu aplico. Olha que legal. Posso usar como máscara também. Paint Brush. Mudar aqui a coloração. Fill and Clear. Ou, simplesmente, você pressiona Ctrl F. Pra fazer o que? Limpeza. Olha, a logo marca bem devagar, bem... Tamanho bem menor, né? Quando você desabilita essa opção aqui, ó, simétrica, você acaba, sabe com o quê? Você acaba com o lance de espelhar. Você vê que até aqui, o que a gente fazia de um lado é refletia do outro, né? Então, quando você habilita essa opção aqui, o espelhamento acaba. Tá? Só pra que vocês saibam disso. Aqui é pra eu visualizar em um airframe. Aqui é se eu vou querer trabalhar com uma nova esfera, começar um novo exercício. Clica aqui no sininho e ele pergunta... Olha, você vai perder as notificações que você fez aqui. Eu falo tudo bem. Eu também tava horrível, não nos interessava. É apenas pra que você veja, né? Como que você trabalha. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, ó. Aqui eu posso... Tá rotacionado. Olha só. Olha só. Clicou. Pressionou. Sem soltar. Sem soltar. Aqui é um modificador que eu tô aplicando de rotação na minha esfera. É um deformador. Olha só. Tô... Tô girando. E puxando pra fora. Se eu puxar pra dentro, ele cria esse forte relevo. Feito isso, ó. Com o botão de direto do mouse, tô mostrando isso pra vocês. Olha só. Ele fez de forma simétrica. Segura o shift e eu deixo reto. Né? Ele fez de forma simétrica. Pra eu desabilitar a simetria, ou seja, aplicar somente de um lado, é aqui. Normalmente, dificilmente você vai desabilitar a simetria. Ó. Por que que normalmente você vai desabilitar, dificilmente você não vai habilitar a simetria? Porque normalmente você vai fazer, por exemplo, um rosto humano, um animal. Você não vai ficar modelando duas vezes cada lado. E por mais que você seja bom em modelagem orgânica, não importa. Por mais que você seja bom, uma coisa é fato, galera. Ficar 100% dos dois lados não fica. Por isso que se você trabalha com simetria, você consegue deixar 100% do que você faz de um lado, você consegue deixar 100% do outro. Ó. Habilitei de novo a simetria. Tá ok. Só pra deixar bem claro aqui pra vocês. Essa é a ferramenta aqui pra mover, né? Eu move. Olha só, eu consigo tá movendo o meu objeto. Tá. Ó, com o botão direito eu consigo rotacionar do mesmo jeito. Mas aqui com o esquerdo agora eu consigo tá movendo. Aqui é o grau de influência. Ó, apertou o botão G, eu consigo já tá, olha só que legal. Já tá aqui repuxando, já tá brincando, tá criando essas ondulações. E aqui é a intensidade, né? Da influência. Olha só, coloquei o S e eu voltei como era antes. Apliquei o G, eu posso mover. Então o S, eu volto como era antes. E o G, olha só. Faço a modificação que eu quiser. Olha aqui, 10. E o G eu consigo mover. Então o S eu faço as opções de modificação e o G eu consigo mover. Aqui o Strong é força, intensidade. Tá ok. Vamos rotacionar com o botão Q. Direito do mouse e teclando o Shift eu consigo tá tendo uma visualização frontal. Ok. Draw. Vamos ver que esse modificador aqui é interessante. Antes de vermos, ó, vamos fazer tudo dentro da ordem, né? Crazy. Vamos ver aqui, ó. Esse modificador aqui. Todos eles vão fazer algum efeito diferente. Tá ok? Deixar isso bem claro pra vocês. Todos eles, ó. O Crazy, ele faz o quê? Ele faz essas depressões pra dentro. Olha só. Porque o que acontece? A gente vai modelar seres humanos, a gente vai modelar aí plantas, animais, vegetais. E cada modificador tem que fazer uma coisa. Assim como o ícone tá mostrando, o Crazy, ele serve exatamente pra isso. Ele serve pra poder tá fazendo como se fosse uma perfuração, né? Fazendo essa deformação aqui. Pra dentro, né? Ele é bem assim, como pra dizer, como se estivesse pressionando algo legal mesmo. E gerando algo legal pra dentro. Então, ele tem esse poder de tá criando aí, pode-se dizer, quase essas perfurações aí internas. Ele é bem interessante mesmo. Aqui você controla a intensidade, o diâmetro, na realidade, e a intensidade, né? Olha só. E o Strong é a força, né? Esse de rotação, o Rotation a gente já acabou de ver. Olha só. Clicou, arrastou. Eu consigo tá fazendo aí, o que eu bem entender. Inclusive, de forma espelhada. Olha que legal. Segurar aqui o Shift. Olha só, de forma espelhada. Olha só. Tô suavizando agora, né? O Rotate. Eu tô segurando o Shift, tá, galera? Tô suavizando aqui o Rotate. E como eu tenho que sair do mouse sem soltar, eu tô passando aqui. Olha só que legal. Muito bom. Inclusive, eu habilitei o Mirror, né? E com a opção Rotate, ó. Agora eu pressionei R, né? Olha só que legal. R de rato. Bem interessante, né? O Scale. Serve justamente pra poder redimensionar. Tecla T, ó. Vou teclar aqui T. Eu consigo redimensionar o meu trabalho. Tecla T, você joga pra dentro o mouse. Com o botão esquerdo pressionado, você consegue redimensionar pra minimizar. E pra fora, pra maximizar. Olha só que legal. E o botão direito, você sempre rotaciona, né? Só pra deixar isso bem claro. Ok? Bem, a gente já brincou bastante com essa esferinha, né? Vamos criar uma nova esfera. Ou Ctrl N, tá? É claro que você perde tudo. Tá começando do zero. Vamos aplicar um material diferente. Tá aqui aplicado. Pra estar utilizando continuidade. O Draw, que é o D. Ó, você pressiona D. Ele vai fazer essas ondulações aqui. Que é o Cray, né? Que é a modelagem Cray. E esse relevo, você pode diminuir o diâmetro, bem como a intensidade. Ó, vou pressionar aqui D. Olha só como tá bem menor. E como tá simétrico, ele vai e faz o papel dele. Ok? Flatten. Flatten é pra achatar, né? Você vem aqui, ou clica aqui, ou pressiona F, né? É bom conhecer as teclas de atalho, que você vai economizar muito tempo, né? Essa é a verdade. Ó, Flatten é pra achatar. O Script Test, o Windows deu um problema, deu um bug. Mas quando você abre, o legal é que ele abre exatamente do ponto que você parou, né? Então, ó, só. Vou aqui, teclo F, né? Que é Flatten é pra achatar. E ele vai tá aqui, ó, achatando tudo. Você escolhe o tamanho, o diâmetro, bem como a intensidade. Olha só, achatando tudo, né? Olha só que legal. Olha só, como ele tá achatando. Olha só. Olha só. Claro que ele tá querendo essas irregularidades, por quê? Ao redor. Porque eu habilitei o Lock Plane. Se eu desabilito, aí para. Olha só, ele achatou, fez um flat mesmo. Praticamente ele fez aqui como se fosse um planetinha, né? Isso é muito bom. E software é muito bom, galera. Um especial, sabe pra quê? Não só pra criar concept arts, modelos, pra você trabalhar aí com animação e games. Mas pra você, principalmente, criar coisas e apresentar como concept arts, tá? Isso aqui é excelente. É uma excelente opção, em especial, pra criar também personagens, tá? De mais vários tipos. Seja monstros, dinossauros, seres humanos. Personagens aí de ficção, enfim. Não importando, ele é ótimo. Aqui o Grab, ou G, você consegue tá movendo livremente, né? Que foi o que a gente já viu. Eu quero deixar claro pra vocês. Cada tecla de atalho aqui, é bom você tá decorando, né? Por quê? Porque ao invés de você vir aqui no menu e perder tempo, você só vai pressionando o teclado e já vai mudando, já vai aplicando, já vai ficando tudo muito mais fácil pra você. Olha só que legal. Olha como ele move. Que é o global, né? E aqui eu tô movendo de forma o quê? Interna, né? Tô movendo, né? Não é redimensionando nem nada, eu tô movendo. Vou dar um jeito do mouse, eu tô rotacionando. Com S, eu movo de forma aí, ilimitada. Olha só, eu pressionei S. Olha só como é que fica. O que que eu tô fazendo, estrago, né? Inclusive, pra criar também coisas como nave, sabe? Carros conceituais, é muito bom esse software. Com poucos cliques, você já faz o que você bem entende. Inflace ou pressiona C. Olha só que legal. Mesmo tendo conflito com o Windows, ele continua da onde eu parei. Olha só, isso é muito bom. Vamos aqui. Inflace. Inflace eu crio irregularidades também. Deixa eu aumentar aqui o diâmetro, né? Fala, mãe! O pink é pra puxar. Sabe quando você vai repuxar pra fora, como se você estivesse beliscando? É, essa é o que ele faz. Essa é a função dele. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês. Vou botar acionar aqui de um outro ângulo, né? Deixa eu colocar aqui um outro material. Inclusive, você vê que o material por material muda bastante, né? O efeito... O material é algo que realmente faz muita diferença. Então, pressionou, puxou, ele vai vir. Aqui você escolhe o diâmetro, né? Pelo size. E aqui a intensidade. Eu seria... Então, aqui serve pra eu puxar, ó. Aqui eu puxei, né? Aqui eu puxei, olha só. Tá como se fosse uma beliscada, sabe? O pink funciona dessa forma. Eu seria um importe se eu dissesse que é melhor trabalhar com o mouse. Realmente, é bem melhor. Se você tiver uma mesa digital, hoje em dia tá bem mais em conta, fica bom você pra trabalhar. O smooth pra suavizar, né? O smooth não tem... Quase todo o software 3D tem esse multiplicador, né? Na realidade, todo o software 3D tem que ter esse multiplicador. Porque senão, não é um software 3D completo. Que o smooth serve pra o quê? Suavizar. Você também pode usar a tecla de atalho em relação a LB. Olha só. Tô passando o smooth aqui nas áreas que estavam bem irregulares. Ele já tá suavizado. Então, o smooth ele é bom pra isso. Inclusive, pra se criar terreno também, o Sculptress ele é ótimo pra isso, tá? Então, pra tá se criando terreno, tá ok? No próximo vídeo, vamos tá dando continuidade, né? A gente só tá fazendo aqui um overview em Start, né? Na nossa primeira aula. E vocês vão ver bastante coisa interessante ainda. Tchau. Tchau. Tchau.